Amanhã é comemorado o Dia Nacional do Dentista. Por isso, vamos exibir um projeto aqui da capital paulista que busca resgatar o sorriso de pessoas em situação de rua. Quem passa pelo viaduto Pedroso, região central de São Paulo, nem imagina que embaixo dele tem gente trabalhando duro para resgatar a autoestima de pessoas carentes. A primeira coisa que as pessoas olham na gente, o sorriso, os dentes, é o que abre muitas portas, inclusive de trabalho. À frente da ação social está a Tatiana, cirurgiã dentista, casada, mãe de dois filhos, professora universitária e tenente da Marinha do Brasil. Há dois anos, ao distribuir marmitas, notou o quanto a população de rua sofria com dor de dente e dificuldades para mastigar alimentos. Eu percebia que muitos deles pegavam essa marmita e ou não conseguiam comer porque tinham dor de dente ou porque eles não tinham dentes. E eu falo, eu como dentista que sou, não podia jamais deixar isso passar abatido. A sensibilidade em perceber a dor do outro impulsionou a criação de um consultório voltado para restabelecer o sorriso e o bem-estar de quem tanto precisa. Os equipamentos eram de um consultório particular da doutora. Com a doação de amigos e voluntários, o projeto ganhou corpo e, em dois anos, já restaurou a dignidade de 450 pessoas. O serviço cuida da saúde bocal completa e o atendimento ocorre às terças e quintas. No mesmo espaço, acontecem outras atividades vinculadas a um projeto social. Com dor, ninguém consegue comer, não consegue estudar e só alivia o sofrimento deles. É a saúde principal. Para quem está em situação de rua, esse cuidado é especial para eles. É o cuidado com gente como o auxiliar de limpeza Israel. Ele não vive nas ruas, mas não tem condições de bancar um tratamento dentário. Atenção! Agora, chegou a vez de esbanjar um novo sorriso. Agora eu posso dar risada, posso sorrir, entendeu? Porque eu sou uma pessoa feliz, eu estou contente, eu não sei nem o que falar, só tenho, só que agradecer mais uma vez a taxa por tudo. Não chore que eu choro junto, gente! Emoção do paciente e gratidão por parte de quem acolheu a inspiração divina para amar ao próximo como a si mesmo. Uma gratidão a Deus tão grande de poder me usar como instrumento de um projeto, de uma vontade que é Dele e agradecer e estar atenta a esse chamado, né? Porque eu tenho certeza que Deus chama cada um de nós a desenvolver os planos Dele aqui nesse mundo. E feliz nós que escutamos e fazemos a vontade Dele. Até a próxima!